Eu ouvi Fica esperto aí É, rádio Tô na novecentos e ondas, tá? Fica aí na novecentos e ondas Isso Eu prossigo No 30 a gente já entra e pau? Sim, pode Fica na frente da porta ou não, IbiZoin? Eu vou na frente Outro vai Outro faz Eu aqui atrás da porta Ding Dong Obrigado. 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 Quando você quiser, mano. Eu vou fazer meu relatório aqui agora. Hum, deixa eu ver aqui de acordo com o meu relatório, duas kills pro pai, hum, maravilha, acho que deu bom aqui, entendeu, hum, acho que tá fácil, tá, tá, maravilha, relatório já feito, é isso aí.